O Santos de Ano E se... Dropo uma pila, meto essa brisa Plug, mando esse ar a pica deína Copo a bebida, chamo as mina Pesos cuzão, sou da maçonaria Estudas que é tudo em putaria Compro o Mayback, loto de vadia Chamas em packs, vida que vicia Breaks e fleques, mente vigarista Fazer dinheiro, virou minha mania Quem me olhava, me quer todo dia Os tempos convém se chamar nas amigas Tá bom, minha nega confirma hoje Chuva de money nessas delícias Me olha no olho e quer me arrumar É espanhola famosa latir Senta com força se me acalma Um jeito de droga no poço da caos Minha carteira virando uma fauna Por meus irmãos, nada mais falta Na sua mente e você na minha palma Pra esses cuzão, sou maçonaria Eu pulo no trap e eu faço a magia Essa menina quer ser minha vadia Então pula no bloco de noite no dia Sarra na chapa que eu sei que tu doce Agora quando você vem de costa Senta e rebola e rebola e rebola Senta e rebola e rebola e rebola Já trago outro que eu sei que cebola Vida mais linda eu sei que é fogosa Não ligo pra outras que só querem torem Faço mais cash que a gente dó Passou de poxa eles não nos alcançam Me viciou o jeito que cê dança Tanto dinheiro ninguém acredita Tô muito rico é tipo magia Agradeço meus manos que to comigo Agradeço também os falsos amigos Que motivaram a onde é ta aqui E com meus manos eu vou dividir Agradeço meu Deus por eu conseguir Nunca foi sorte eu corri e venci Correndo atrás disso noite e dia Ganhando como se fosse maçonaria Pra esses cuzão sou maçonaria Eu pulo no trap e o faço a magia Essa menina que você me invadi Então sarra na chapa d Shin- Idi Theor DEE